Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 1, versículo 14, Marcos capítulo 1, versículo 14 Tem uma palavra de Deus aqui para o seu coração, se você veio de manhã, é o mesmo texto, ainda que tenha muita coisa parecida, mas são dois públicos diferentes, né, público de manhã é um, público de noite é outro, então o Senhor sempre, Ele vai para um rumo diferente do que Ele fez, a mensagem nunca é a mesma, Marcos 1, 14, quem encontrou diga amém, diz assim a palavra do Senhor, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do Reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho, andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores, e Jesus lhes disse, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, então eles deixando as redes o seguiram, passando ali um pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes e logo o chamou, eles deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após Jesus, você pode dizer amém? Amém! Feche seus olhos e repita comigo, Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber a Tua palavra, eu não quero ser alguém que fique aquém, que fale aquém do que Tu queres, eu não quero ficar alheio ao Teu mover, pelo contrário Senhor, eu quero deixar claro que eu faço parte desse mover, e eu vou ser usado por Ti, de forma grandiosa, hoje Senhor, eu deixo o meu passado e olho para o meu futuro, porque Tu tens coisas grandes, para a glória do Teu Santo Nome, e você que concorda com a oração, diga um amém bem forte, e aplauda ao Senhor o mais forte que você puder, glória a Jesus, como eu falei, eu iria ministrar uma outra mensagem, mas ontem o Senhor falou muito comigo, que queria tratar sobre esse assunto, é uma mensagem que é para todos nós, todos nós que ouvimos, e eu que fui ministrado primeiro, que preguei de manhã, e que vou tratar o mesmo assunto de noite, eu levo três pancadas de Jeová, porque é uma mensagem que de fato nos sacode, então você todo mundo, não tem, essa mensagem não é para um tipo de pessoa, não, é para todo tipo de gente, então acredite, você não foi aqui, você não veio por obra do acaso, para cumprir uma rotina, você veio porque o Senhor te trouxe a dedo, para te sacudir e te convocar, o Senhor tem uma missão para a sua vida, então de verdade, você tem que entender que existe um mover, que você faz parte, tem que fazer parte, em nome de Jesus, amém? Nesse contexto que nós lemos, trata de um mover de Deus, através de Jesus na terra, tinha um mover que Deus chegou, falou, eu vou fazer um mover na terra, um rebuliço na terra, eu vou fazer algo diferente, eu vou cumprir a minha promessa, o Senhor e Salvador vai chegar da humanidade, vai chegar e vai desfazer as obras do diabo, então você vai ver que esse mover, o que Jesus veio fazer? Está na Bíblia, em Lucas capítulo 4, versículo 18, tem um momento que você vai ver que Jesus chega na sinagoga, pega um rolo, abre e lá está escrito o que está escrito no profeta Isaías, e aí você vai ver em Lucas 4, 18, que Jesus chega e fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor, então percebe que o mover de Deus é para abençoar pessoas, Jesus, o mover de Deus através de Jesus, ele deixa claro, olha, ele me ungiu, para quê? Para evangelizar aos pobres, ele me enviou para quê? Para apregoar liberdade aos cativos, que mais? Dar vista aos cegos, que mais? Por em liberdade os oprimidos, e o que mais? Anunciar o ano aceitável do Senhor, então perceba que o mover de Deus era para abençoar pessoas, porque mover de Deus de verdade, irmão, sempre vidas são abençoadas, pessoas são abençoadas, famílias são abençoadas, e o nome do Senhor é exaltado e glorificado, se não for mover de Deus, só o teu nome se promove, a tua empresa se promove, o teu dom se promove, e no máximo você e algumas pessoas são abençoadas, mas mover de Deus, muitas vidas são abençoadas, famílias são abençoadas, e tudo isso não é para a glória do teu santo nome, não é para a glória do teu nome, não, é para a glória do nome do Senhor, não sei se você entende, mas existe o mover de Deus em 2024, e eu não sei você, mas eu faço parte, eu creio que estou pregando para homens e mulheres que fazem parte desse mover, quantos fazem parte desse mover aqui, então você tem que entender um pouquinho, eu quero enxutar, resumir dois mil anos, meu irmão, preste atenção, preste muita atenção, essa mensagem aqui possui um nível de batalha espiritual que você não imagina, ao longo da mensagem você vai ver que o inimigo vai tentar te distrair de alguma forma, mandando mensagem, mandando alguma coisa, te desfazer, tentando fazer você se distrair, não se distraia, vença essa batalha em nome de Jesus, amém? então você vai ver que o mover de Deus, eu vou tentar resumir dois mil anos da história para você, você vai ver que com Jesus cegos viram, surdos ouviram, mudos falaram, você vai ver que com Jesus coxos andaram, você vai ver que com Jesus mortos ressuscitaram, você vai ver que com Jesus a água se transformou em vinho, ele acabou com o funeral, você vai ver que com Jesus demônios foram expulsos, satanás retrocedeu, porque irmão, porque quando Jesus faz, quando Jesus fala, o demônio tem que bater em retirada, então você vai ver que o mover de Deus através de Jesus foi um mover extraordinário que até hoje possui consequências, mas você conhece a história, pegaram Jesus, prenderam Jesus, açoitaram Jesus, crucificaram Jesus, levaram ele para o sepulcro, mas glória a Jesus, em que no terceiro dia ele ressuscitou, as mulheres foram no túmulo procurar Jesus, aí chega o anjo, porque procurais entre os mortos aquele que vive, ele não está aqui, ele ressurgiu e ele está vivo para todos sempre, uma boa palavra, ele está aqui nessa noite para poder mudar a tua vida, mudar a tua história, aí você sabe que quando ele ressuscitou, voltou, ele chegou para os discípulos e falou, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, aí você conhece que um dos discípulos de Jesus, chamado Pedro, era pescador irmão, ele era uma pessoa simples, uma pessoa humilde, porém ele teve um encontro com Jesus, e você sabe que ele em atos 1 estava orando, aí chega em atos 2, foi revestido de poder, foi revestido de que irmão? Foi revestido de poder, a primeira pregação do camarada, ele cheio do Espírito Santo, ganhou 3 mil vidas para Jesus, aí você conhece a história, chega a atos capítulo 3, atos capítulo 4, ele chega através do poder do Espírito Santo, um paralítico olhando para ele, um coxo olhando para ele, e querendo esmola, e ele fala, olha não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno levanta e anda, ele estendeu a mão, pegou aquele coxo, ficou de pé, entrou no templo, todo mundo ficou atônico, e ele cheio de poder, cheio de ousadia, falou, eu vou aproveitar e vou pregar a palavra, aquele pescador, aquele camarada simples, aquele camarada que não tinha curso de teologia, aquele camarada que não era pastor, que não era evangelista, ele só era chamado por Deus, ele entendeu o mover do Senhor, falou, eu vou pregar, e dessa vez não foi 3 mil vidas para Jesus, foi 5 mil vidas para Jesus, porque eu estou falando isso, tentaram acabar com Jesus, mas deixa eu falar um negócio, mover de Deus é maior do que todo o plano do inimigo, pode tentar acabar com o teu ministério, acabar com tua vida, acabar com tua imagem, mas se existe o mover de Deus, quando o inimigo tentar te acabar, pelo contrário, ele está te promovendo, aumentando, potencializando, é por isso que Jesus chegou e falou, coisas maiores vocês farão, porque isso, eles podem até querer me açoitar, me prender, me crucificar, mas só que eu tenho as chaves do inferno, eu venci a morte, vocês vão fazer coisas maiores através do Espírito Santo, e essas pessoas que farão coisas maiores também, sou eu e você, é a tua família, é a tua casa, eu tenho uma boa palavra para você, começa a dar glória ao Senhor, porque você é um instrumento nas mãos de Deus, para fazer coisas grandiosas que você nem imagina, aí você conhece a história, quando chega o camarada, gente isso aqui é muito forte, aí chega Pedro, em atos capítulo 3, 4, 5, aí chega ali em atos 6, aí acabam, apedrejam Estevão, aquela coisa toda, mais uma vez, o inimigo se levantando contra o mover de Deus, aí extermina um camarada chamado Estevão, e a Bíblia fala, que por isso, por temor, por aumentar a perseguição, foram para Samaria, foram para Judéia, foram até os confins da terra pregar a palavra, ou seja, tentaram acabar com o mover, e o mover só aumentou, tentaram acabar com o mover, e o mover só aumenta, quando tem, ô meu irmão, não tenta se levantar contra o mover de Deus, ô meu irmão, é por isso que se alguém tentar te acabar, tentar te aniquilar, tentar te amedrontar, tentar fazer alguma coisa, o caldo de Jeová engrossa, porque o mover dele é mais forte, o mover dele é maior, eu tenho uma boa palavra, o mover de Deus é maior na tua vida, você conhece a história, tem um camarada chamado Paulo, que ele vai ter um encontro com Jesus em atos 9, diferente de Pedro, que era um camarada simples, que tinha acesso às camadas simples da sociedade, o apóstolo Paulo era um camarada culto, que tinha acesso aos principais da época, os principais da sociedade, tinha acesso, tinha status, e esse camarada você conhece em atos 9, tem um encontro com Jesus, e ele entende o mover do Senhor, e ele se torna um grande apóstolo, um grande missionário, ao ponto de 27 livros do novo testamento, 13, só ele escreveu, ele abriu igrejas na Ásia, ele ganhou pessoas que foram responsáveis para aumentar as igrejas na Europa, então você vai ver que ele foi um camarada extremamente importante, porque Deus olhou, eu quero fazer um mover na Ásia, um mover na Europa, eu vou usar um camarada chamado Paulo, porque mover de Deus, o Senhor não usa anjo, arcanjo, serafim, querubim, ele usa homens e mulheres de carne e osso, quem é de carne e osso aí irmão? é você que Deus quer usar, eu vou repetir, é você que Deus quer usar, quem te falou que para poder pregar o Evangelho para tua família, Deus tem que descer um anjo, um arcanjo, um serafim, um querubim no meio do pó da comunhão, no meio do almoço da casa, no meio do jantar, não, é você mesmo, com as tuas falhas e com as tuas limitações, que Deus quer revestir de poder, revestir de unção, para você abrir a boca e ganhar vidas para Jesus, aí você conhece a história, o camarada ganhou muitas vidas, então vamos aumentar alguns séculos aqui pela frente, a igreja foi crescendo, aí chega um camarada como Nero, imperador Nero, no ano 60, 70 depois de Cristo, taca fogo em cristão, ele pegava os cristãos, para você ter uma noção, ele pegava cristão, botava em cima de um poste, tacava fogo para iluminar a cidade, e todo mundo passava, oh crente, está assim por causa do boqueira crente, o camarada acabou com tudo, botou fogo, acabou com absolutamente tudo, só não acabou com o mover de Deus, eu vou repetir, acabou com tudo, só não acabou com o mover de Deus, porque eu fui lá, eu fui lá em Roma em julho, e eu vi tudo despedaçado, aquele império que era rico, poderoso, Fabão, estava todo despedaçado em ruínas, mas o nosso Deus está sentado no alto e sublime trono até hoje, nunca perdeu o controle, nunca perdeu uma batalha, eu tenho uma boa palavra, ele está aqui nessa noite, para dizer que o mover dele é maior, o mover dele é mais poderoso, ah meu irmão, se você está entendendo, você faz parte desse mover, você faz parte desse mover, então te prepara, Deus vai te surpreender, Deus vai te usar para fazer coisas grandes que você nem imagina, aí a igreja foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, aí chegou um camarada, teve um momento que Deus olhou e falou, eu preciso fazer um mover no planeta, as pessoas precisam voltar a entender a fé em Jesus, as pessoas precisam ter fé centralizada em Jesus, e confiar na palavra de Deus, porque na época a igreja, o clero, estava restringindo o acesso a palavra, aí chegou um camarada chamado Lutero, no século XVI, esse camarada chamado Lutero, Deus olhou para ele e falou, você é a pessoa perfeita aqui, para poder fazer a minha obra, para fazer o mover, e você conhece, a reforma protestante é responsável pelas maiores faculdades do mundo, Harvard, Oxford, todos vieram, são consequências da reforma protestante, pessoas simplesmente são abençoadas até hoje, por esse mover de Deus, porque mover de Deus não se resume a um lugar, a uma igreja, a uma família, ei, mover de Deus se resume a uma cidade, a um estado, a um país, ao planeta Terra, porque o reino de Deus é maior do que uma igreja, o reino de Deus é maior do que o ministério, o reino de Deus é maior do que você, o reino de Deus é maior do que os teus sonhos, o reino de Deus é maior do que aquilo que você colocou na planilha dos planos de 2024 2025, ei o reino de Deus é maior começa a ampliar a tua mente aí você vai começar a ver, porque você sabe que Lutero morreu mas quando chega no século 18 Deus mais uma vez fala, o povo precisa ter necessidade de ter momento de oração comigo o mover, se precisava acontecer, então Deus chegou e falou e teve o grande despertar foi o mover de Deus no século 18, você conhece talvez alguns como John Wesley, como Jonathan Edwards, esses dois camaradas que foram usados por Deus nesse mover as pessoas no século 18 começaram a ter uma necessidade a ter uma fome de Deus uma sede de Deus, em ter uma comunhão pessoal com Ele, então as reuniões, os cultos que aconteciam eram marcados por horas de oração, por horas de leitura da palavra e pregação da palavra mas John Wesley morreu Jonathan Edwards morreu quando chega no século 20, olha o mover de Deus mais uma vez, o Senhor olha o país de Gales em 1904 1905 e fala, tem que ter um despertar, esse país é muito boêmio esse país é muito promíscuo tem que ter um despertar, eu tenho que fazer um mover aqui, e começou a ter um grande avivamento milhares de pessoas começaram a se render a Jesus, ao ponto dos bares terem que fechar as portas jogos que era como semelhante aos jogos olímpicos jogos de futebol, que era forte na época as pessoas não estavam mais indo os campeonatos tiveram que ser suspensos porque as pessoas não queriam saber mais de futebol estavam querendo ir para a igreja, para louvar para adorar, para bem dizer o nome do Senhor para você ter uma noção do tamanho do mover de Deus porque quando Deus se move quando o Senhor se move, a economia muda, as coisas mudam a política muda, eu não sei se você está entendendo, mas existe um mover de Deus nesse país, existe um mover de Deus nessa nação, o Senhor vai começar a sacudir as estruturas o que é que está acontecendo em Brasília o STF sacudindo, o STJ sacudindo a Câmara dos Deputados sacudindo, o Senado sacudindo ninguém mais tem mais nada de uma certeza, nós só sabemos de uma certeza, que o Senhor está sentado num alto e sublime trono que Ele nunca perdeu uma batalha que Ele não fica atrás de ninguém ei, existe um mover de Deus eu não sei se você está entendendo eu quero fazer parte desse mover quem quer fazer parte? interessante que dois anos depois em 1907 do outro lado do planeta num lugar chamado Los Angeles numa rua chamada Rua Azusa aconteceu um grande mover de Deus os historiadores dizem que simplesmente pessoas quando estavam a caminho da Rua Azusa que era um lugar onde se reuniam onde oravam onde cantavam onde faziam cultos como esse a Bíblia os historiadores falam as pessoas falam a história fala em que as pessoas quando estavam a caminho Cristino começavam a chorar começavam a ficar quebrantadas alguns falam que algumas pessoas que iam andando começavam a ficar no chão de tamanha glória não aguentava sabe o que é isso? mover de Deus o mover de Deus muda a cidade o mover de Deus muda a história não sei se você está entendendo a mensagem que Deus está entregando para essa igreja nessa noite ei meu irmão quando Deus se move quando Deus faz algo as coisas começam a acontecer e que movimento foi esse? Deus olhou e falou eu preciso manifestar os dons do Espírito Santo para que as pessoas entendam que o pentecostalismo é real que o Espírito Santo se move de forma livre que existe batismo no Espírito Santo que existe renovo do Espírito Santo que existe revestimento de poder ah meu irmão nós somos fruto disso nós acreditamos na manifestação do poder de Deus é por isso que você fala em línguas é por isso que você entende palavras de conhecimento palavras de sabedoria e você tem que entender que você estudar a história da Assembleia de Deus vamos começar a trazer para cá agora você estudar a história da Assembleia de Deus você tem que ir também na rua Azusa porque teve uma expansão de poder naquele lugar em que começaram a vir missionários como Daniel Berg Gunnar Wiggren e esses camaradas vieram pararam no Pará aqui do lado começaram a ganhar vidas para Jesus e aí vem por exemplo o Assembleia de Deus e começa a trazer todo aquele todo aquele mover de Deus porque o Senhor olhou para o Pará olhou para o Brasil e falou eu vou começar a manifestar o meu poder eu vou me eu vou ah meu irmão não sei se você está entendendo eu vou me mover nessa nação eu vou começar a me mover nessa nação chegou no Pará chegou no Maranhão um camarada por exemplo como o pastor Estevam Ângelo que foi o maior pastor desse estado da história desse estado começando o seu ministério com duas três igrejas finalizou com mais de cento e setenta um camarada meu irmão que não só em números mas ele morreu com a sua ficha limpa cheio de ética cheio de caráter cheio de poder cheio de unção os seus filhos pertencem ao Senhor a sua descendência pertence ao Senhor e não sei se você entende mas eu sou fruto desse avivamento eu vim da Assembleia de Deus eu me converti na Assembleia de Deus eu aprendi a palavra na Assembleia de Deus eu tenho uma boa palavra pra você existe um mover que ninguém imaginava que lá em 1907 no movimento da Rua Azusa iria gerar frutos por mais de um século olha só a quantidade de frutos que eu mesmo comi as falhas pessoas no Maranhão pessoas no Brasil pessoas na Europa observa o mover de Deus não fica numa cidade o mover de Deus não fica num lugar específico ele te usa hoje pra abençoar vidas amanhã ele te toca hoje pra abençoar famílias do lado de fora ah meu irmão não sei se você está entendendo Deus tem um mover específico ele quer te usar pra abençoar famílias pessoas de todos os cantos do mundo existe um mover de Deus para esse tempo existe um mover de Deus Deus está se movimentando ah meu irmão não sei se você está entendendo faça parte desse mover diga pra quem está do seu lado faça parte desse mover o que é mover de Deus é um movimento do Espírito Santo para determinado povo em determinada época para uma determinada finalidade existe um mover de Deus global e local existe um mover de Deus ao redor do mundo existe um mover de Deus para o Brasil existe um mover de Deus para o Maranhão existe um mover de Deus para a cidade de São Luís existe um mover de Deus para a sua família existe um mover de Deus para você ei meu irmão não sei se você está entendendo mas existe um mover o Senhor está se movimentando o Senhor quer despertar o seu povo o Senhor quer avivar o seu povo ah meu irmão não sei se você está entendendo mas se uma pessoa estiver entendendo nessa noite vai começar a dizer Senhor eu não quero ficar de fora desse mover eu não quero ficar de fora desse mover eu não quero ficar de fora desse mover nenhuma carreira é mais importante do que esse mover nenhum status é melhor do que esse mover Senhor eu não quero ficar de fora precisamos querer fazer parte desse mover precisamos nessa noite falar Senhor eu não quero ficar de fora Senhor eu não quero ficar de fora eu quero fazer parte desse mover eu quero entrar nessa nuvem de glória guarde isso de tempos em tempos o Senhor faz uma pergunta a quem enviarei? o Senhor nessa noite está perguntando a quem enviarei? e diante dessa pergunta das duas uma ou você fica calado ou você fala eis-me aqui Senhor me envia eis-me aqui Senhor eu quero fazer parte desse mover ah meu irmão não sei se você está entendendo mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te sacudir mesmo Deus te trouxe aqui nessa noite para poder falar ei existe um mover existe um despertar existe um avivamento e eu quero que você faça parte mas eu e você precisamos nessa noite falar Senhor eu quero fazer parte desse mover eu não quero ficar do lado de fora você começa a perceber irmão quando chega em Isaías capítulo 6 você conhece no ano em que morreu o rei Uzias eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e a cauda do seu manto enchia o templo os serafins estavam por cima dele cada um tinha seis asas com duas cobriam seus rostos com duas cobriam seus pés e com as outras duas voavam e clamavam uns aos outros dizendo santo 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 é o Senhor dos exércitos e a terra está cheia da sua glória imagina só a cena o Senhor assentado no alto e sublime trono e como que estava na terra Babilônia queimando tudo quebrando tudo levando o povo de Deus cativo o povo de Deus sofrendo mas enquanto isso o Senhor assentado no alto e sublime trono e o serafim dizendo ele é santo ele é santo ele é santo e a terra está cheia da sua glória sabe o que é isso? é dizendo nenhuma situação adversa nenhuma crise nenhum problema nenhuma doença nada tira o Senhor do controle de todas as coisas aí você sabe que depois disso chega versículo 8 o Senhor que estava sentado no alto sublime trono chega e fala a quem enviarei e quem há de ir por nós Isaías chega e fala eis-me aqui eis-me aqui Senhor eu tenho as minhas falhas e as minhas limitações mas eis-me aqui eu não quero ficar de fora desse mover Senhor eu não quero ficar de fora desse mover Senhor eu não quero ficar de fora desse mover eu não sei se você está entendendo mas o Senhor está perguntando essa noite a quem enviarei ah meu irmão existe uma pergunta que está permeando sobre a nossa vida agora a quem enviarei quem há de ir por nós a quem enviarei e eu quero saber nessa noite quem tem coragem para levantar a mão e dizer eis-me aqui Senhor eu não vou ficar de fora desse mover pode vir problema que for perseguição que for eu quero estar dentro desse mover Senhor eu quero ah meu irmão não sei eu sinto graça de Deus nessa noite só quem quer fazer parte desse mover levanta tua mão mais alto que puder expressa tua fé do jeito que você pode o Senhor quer ouvir a tua voz um tempo o Senhor olhou no mover e falou eu quero fazer um mover eu quero um libertador olhou Moisés cuidando do rebanho do seu sogro sarsa ardente Moisés sobe quando vai chegando a voz do Senhor Moisés Moisés resposta de Moisés eis-me aqui Senhor foi muito mais que um libertador foi um legislador construiu o tabernáculo falava com Deus face a face mas na frente você sabe Deus não queria mais um libertador Deus queria fazer um mover queria um profeta ele ouviu uma mulher fazendo uma oração na igreja falando Senhor se tu me deres um filho eu te darei essa mulher chamada Ana o Senhor ouviu a oração dela e falou era tudo que eu queria porque eu quero um profeta e você quer um filho eu te dou um filho e você me dá um profeta e você conhece a história Samuel foi muito mais do que um profeta ungiu o rei Davi o homem segundo o coração de Deus observa que com Moisés 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 mas com Samuel 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 e a Bíblia fala em 1 Samuel 3 16 que a resposta de Samuel foi eis-me aqui Senhor o interessante é que Deus fala Moisés Moisés e depois Samuel Samuel para mostrar que Deus te chama pelo nome eu vou repetir Deus te chama pelo nome Deus está olhando para você hoje falando pelo nome Ele está falando com a igreja mas Ele está falando pelo teu nome te chamando pelo teu nome chamando pelo seu nome chamando pelo teu nome as pessoas podem esquecer quem é você esquecer teu nome mas Deus está olhando para você Karina falando Karina eu te chamo Karina eu quero te usar é Deus falando Cristino eu quero te usar Anielso eu quero te usar eu sinto graça de Deus nessa noite o Senhor está te chamando pelo nome nessa noite eu não sei você mas como Moisés mas como Samuel eu digo eis-me aqui Senhor para cada mover de Deus existe um povo que diz eis-me aqui eu quero fazer parte desse mover eu creio que Deus tem um mover para os cinco continentes desse planeta e eu creio que eu estou pregando para homens e mulheres que nessa noite estão dizendo eis-me aqui Senhor eu faço parte desse mover você faz parte desse mover diga amém mas pastor que mover é esse eu vou falar algumas palavras aqui proféticas que estão em Joel capítulo 2 e tire toda a escatologia tire toda a sua tese doutrinária teológica sobre o capítulo o que eu tenho para falar para você é algo que tem respaldo na palavra é o que de fato você tem que crer e cada característica desse mover se você concorda você vai dizer um amém bem forte amém a primeira característica desse mover haverá arrependimento em massa amém pessoas vão curvar o seu joelho e dizer Senhor perdoa os meus pecados perdoa as minhas falhas perdoa as minhas limitações eu preciso de ti vícios serão desfeitos pornografia serão desfeitos amém meu irmão adultério cairá em nome de Jesus haverá arrependimento em massa quem você menos imagina entrando na igreja dando glória ao Senhor vai passar por aquela porta dizendo eu pertenço ao Senhor Jesus eu e minha casa serviremos ao Senhor arrependimento em massa segunda característica haverá conserto de aliança com Jesus amém pessoas que já se entregaram a Jesus antes que vivem uma vida fria que não choram mais que não não sente mais arrepio pessoas que estão distantes do Senhor estão dentro da igreja mas estão distantes vai haver conserto de aliança você ah meu irmão eu sinto graça de Deus pessoas vão voltar a se congregar pessoas vão voltar a chorar pessoas vão voltar a cantar se canta vai voltar a cantar se tocar vai voltar a tocar ah vai haver um conserto de aliança quem está quem está comigo nessa palavra aí pessoas que você já viu na igreja pessoas que você já viu que se batizou que estão distantes do Senhor vão voltar em nome de Jesus terceira característica haverá busca incessante do Senhor pessoas vão orar mais pessoas vão ler mais a palavra pessoas vão jejuar mais pessoas vão vir mais a igreja porque vai ter uma sede de Deus uma fome de Deus pessoas vão ficar desesperadas pela presença do Senhor tudo isso está em Joel 2 depois você lê a quarta característica Deus dará recursos financeiros para o seu povo está em Joel 2 você precisa entender em versículo 14 quem sabe não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma benção em oferta de cereais e libação ao Senhor aí versículo 23 diz o Senhor faz descer a chuva eu vou repetir o Senhor faz descer a chuva versículo 24 as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho novo e azeite sabe o que é isso? vai chegar um tempo que você vai prosperar tanto que o Senhor vai colocar recursos financeiros na tua mão e você não vai entender porque você está sendo promovido e você não vai entender porque contratos estão fechados e você não vai entender porque as portas estão se abrindo é o Senhor te dando recursos porque o Senhor viu em você um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar projetos para investir na obra para investir no reino eu estou liberando a palavra profética não sei se você toma posse mas o Senhor vai derramar vai derramar bênçãos financeiras para você para financiar projetos e o nome do Senhor ser exaltado e glorificado chama os teus filhos lá Bruna por favor haverá outra característica haverá uma união de gerações eu vou explicar no versículo 16 de Joel 2 diz congregai o povo santificai a congregação ajuntai os anciãos os idosos congregai os filhinhos e os que mamam pegando o mais novo ao mais velho nesse mover entenda algo você é muito forte nesse mover de Deus o Senhor está juntando as gerações antes os idosos eram deixados de lado já fez o que tinha que fazer deixa de lado antes as crianças não criança atrapalha fica de lado vai haver uma união de geração Deus vai pegar quem mama Deus vai pegar o novinho o pequenininho mas também vai pegar o ancião aquilo que ele já ai eu sinto graça de Deus nessa noite existe uma união de gerações agora vamos trazer para a nossa realidade hoje aqui na igreja Dunamis você vê criança você vê adolescente você vê jovem você vê adulto você vê idoso que veio de tudo que é canto desse estado que veio de tudo que é canto desse país você vê o tempo inteiro pessoas chegando pessoas chegando e pessoas que vieram da assembleia e pessoas que vieram da batista um povo que vem de todas as classes de todos os tipos é Deus ajuntando eu sinto graça de Deus nessa noite é Deus pegando uma pessoa com experiência é Deus pegando um camarada com cabelos brancos e ao mesmo tempo pegando um bebê uma criança para dizer eu estou unindo as gerações para o mover que eu vou fazer nessa cidade os dois filhos isso ô Sarah vem cá com teu filho irmã Zeca por favor o senhor faz isso ele quer fazer um mover ele começa a unir vem cá minha irmã Zeca e começa a unir é por isso que eu tive aquele momento com a irmã Giselda esposa do pastor Estevão e um momento eu comecei a entender o que Deus está fazendo um momento que chega a irmã Giselda com o pastor Benjamim e eles chegam a irmã Giselda ela é esposa do pastor Estevão e aí ele chega e fala pastor o meu pai em 1950 recebeu a direção de Deus para abrir uma escola eu olhei para ele e falei escola? o senhor sabia que Deus colocou o nosso coração para fazer uma escola também? aí ele chega e começa e fala assim sério? eu falei sério aí ele deu uma risadinha e falou o espírito do senhor está se movendo novamente aquilo que o senhor fez com o camarada com o pastor Estevão Ângelo que pensavam que tinham acabado aniquilado e abafado o senhor não fica para trás o senhor olhou homens e mulheres pastor Egerson em que estão começando a entender aquilo que Deus está fazendo Deus está unindo as gerações é por isso que quando ele olha quer fazer o mover ele olha um bebê pequeno ele olha uma criança nova ele começa a unir as gerações ele pega das crianças daquele pequeno que ninguém dá nada mas ele começa a usar revestir de poder e começa a trazer uma pessoa que tem os cabelos brancos que tem experiência ai eu sinto graça do senhor que tem experiência que já colocou o joelho no chão o senhor começa a unir o mais novo ao mais experiente a alguém que já orou alguém que já jejuou alguém ai mas eu sinto graça do senhor nessa noite o senhor está unindo as gerações tem um grande mover de Deus eu faço parte desse mover eu faço parte desse mover só quem faz parte desse mover é por isso que o senhor vai sacudir essa cidade é por isso que o senhor vai sacudir esse estado o senhor tem coisas grandes não fique fora desse mover abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe glória a Jesus aplauda o senhor pela vida deles em nome de Jesus podem muito obrigado porque que você vê se você viu num vídeo postaram do Pedro 11, 12 anos ele chegando aos prantos falando pro seu amiguinho o Edu e começando Jesus 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 só deu uma palavra vem e Pedro andou sobre as águas aos prantos porque que você vê o seu filho tão novo com um dom extraordinário de tocar bateria você que fica aqui perto você já viu que tem um filho aqui de um casal querido da igreja que toca a bateria na mesma pegada que um fabão que tem experiência do Marquinhos e os outros bateram daqui da igreja aí você começa a ver porque que as nossas crianças estão chorando na prensa do senhor aí você começa a ver porque que as nossas crianças tem sede de ir pra igreja eu quero ir pra igreja eu quero ir pra igreja eu quero ir pra igreja se o teu filho te chama pra igreja é porque ele já faz parte do meu ver que quem sabe nem você faz parte é por isso que você vai ver adolescentes que como chegou um dia um camarada aqui um filho de uma pessoa muito bem sucedida que estudava num dos melhores colégios falou papai eu não quero mais estudar nesse colégio eu quero ir pra um colégio simples lá no bairro do Bequimão porque na minha escola os meus amigos são todos cheios de pornografia de site pornô e eu não quero isso porque eu pertenço a Jesus aí chega numa sexta-feira um rapaz de 17, 18 anos fala papai eu quero ir pra uma virgília sexta-feira eu não quero ficar em casa sabe o que é isso? é mover de Deus aí os adultos homens e mulheres sendo cheios do poder um camarada vivido como o pastor Benjamim como o filho do pastor Estevam como a irmã Zeca aqui que tem experiência chorando na presença do Senhor cheio do poder de Deus sabe o que é isso? mover do Senhor por qual motivo muitos não vivem se mover? aqui eu vou ser direto primeiro porque não se dispõe a ser tocado por Deus não quer ser tocado por Deus porque quando Deus toca Ele tira algumas coisas quando Deus toca Ele elimina algumas coisas quando Deus toca Ele muda algumas coisas quando Deus toca Ele vai mudando algumas situações André quando Deus toca Ele vai tratando algumas áreas da sua vida que você nem imaginava o Senhor nessa noite quer tocar em alguém eu vou repetir o Senhor quer tocar em alguém deixa ser tocado por Ele deixa Ele tirar o que tem que ser tirado Édipo deixa Ele ah, eu sinto graça de Deus nessa noite deixa Deus tirar o que precisa ser tirado deixa Deus tocar na tua vida receba o toque da purificação do Senhor agora em nome de Jesus o Espírito Santo está se movendo entre nós receba esse toque agora receba esse bálsamo agora receba esse confronto agora do Espírito começa a entender que o Espírito Santo está se movendo nessa noite está tocando nas áreas que você menos imagina as áreas que você menos imagina aquilo que psicólogo nunca ouviu de você psiquiatra nunca ouviu de você que pastor nunca ouviu de você começa a externalizar isso para o Senhor o Senhor está tocando na tua vida agora eu sinto graça de Deus nessa noite eu sinto graça de Deus nesse momento o Senhor está tocando em pessoas agora pessoas estão sendo purificadas pelo Senhor por que que muitas pessoas não vivem se mover? porque está mais preocupado consigo mesmo a gente começa a ficar preocupado só com a nossa empresa só com a nossa carreira só com os nossos sonhos só com o nosso ministério só com isso só com aquilo só com aquilo e a gente se preocupa às vezes até com nossos filhos só com nossos filhos e o mover de Deus e Deus que quer te usar e Deus que quer te usar por que que não está usando? porque você está preocupado você está focado só num problema de casa só num problema de saúde só num problema da empresa então tua cabeça está só isso está só isso está só isso eu sou empresário eu sou advogado e eu sei que é bom a gente ficar preocupado com isso a gente se esforçar a gente trabalhar eu não estou falando disso não eu estou falando quando a gente prioriza isso em relação ao mover de Deus é por isso que muitas pessoas não participam desse mover o apóstolo Paulo em Filipenses 1,21 ele chega e fala viver pra mim é Cristo ele chega e fala eu quero viver pra Jesus há pessoas que tem tudo pra pregar mas não prega porque a vida é só trabalho porque está preocupado porque se se expor na internet vai perder like vai perder curtida vai perder amigos tem gente que tem tudo pra cantar mas não canta porque tem traumas porque tem feridas porque na verdade não, eu não vou cantar eu não vou me envolver com igreja tem gente que sabe tocar bateria que sabe tocar violão que sabe tocar guitarra mas não toca nada porque não, eu não quero me envolver com igreja eu não quero fazer parte desse mover tem gente que tem tudo pra dar uma oferta de mil dez mil cem mil um milhão dez milhões mas não eu não vou me envolver com isso eu vou dar só essa ofertinha aqui e tudo não há pessoas que tem tudo pra ser uma dinamite nas mãos de Deus mas tá sendo uma bombinha de São João dinamite muda caminhos dinamite abre portas dinamite muda percursos bombinha só faz zoada e suja você é uma dinamite nas mãos do Senhor que o Senhor tenha misericórdia do seu povo e que o Espírito Santo agora começa a incendiar o teu coração que possamos entrar num novo tempo trabalhar é bom é prosperar é bom é crescer na vida é bom é mas fazer parte do mover de Deus é muito melhor você viver a vida do jeito que você vive você pode até abençoar algumas pessoas mas você viver do jeito que Deus quer muito mais pessoas são abençoadas e eu vim trazer uma palavra de Deus pra você uma convocação deixe ser usado por Deus do jeito que Ele quer da forma que Ele quer no lugar que Ele quer Deus quer te usar pra fazer coisas grandes aplauda ao Senhor aplauda ao Senhor aplauda ao Senhor porque que muitas pessoas não são não participam desse mover porque tem marcas do passado foi um pastor que te decepcionou uma igreja que te feriu foi alguém que se dizia crente que andava com a Bíblia debaixo do braço a paz do Senhor pessoas que você falava líder de célula não sei porque você olhou mas elas no meio evangélico homens e mulheres um parente um vizinho alguém que era pra poder ser um exemplo de santidade foi um exemplo de safadeza eu não sei qual é o teu passado eu não sei o que você já passou o que você já enfrentou o que você já viu o que você ouviu o que eu tenho pra falar pra você irmão que é que infelizmente o inimigo entrou em alguns lares o inimigo entrou em algumas pessoas infelizmente o inimigo entrou em algumas igrejas quem menos era pra pecar, pecou quem menos era pra te ferir, te feriu quem menos era pra te decepcionar pode ter te decepcionado mas você vai ver que o Senhor nunca te feriu o Senhor nunca te decepcionou não desconte em Deus os erros das pessoas não desconte no Senhor o Senhor tem te chamado mas você tem resistido o Senhor tem te chamado o Senhor tem te chamado pro novo tempo o Senhor tem te chamado mas você tem resistido e eu quero perguntar até quando você vai resistir ao chamado de Deus não diga não para o Senhor não diga não para o mover de Deus uma coisa faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim prossigo para o alvo pelo prêmio e da soberana a vocação de Deus em Cristo Jesus o que passou passou os traumas ficam para trás as decepções ficam para trás eu vou viver o novo eu quero é o mover de Deus a Bíblia fala que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriará não de todos isso quer dizer que tem um povo que está com o coração ardendo eu vou repetir tem um povo que está com o coração ardendo tem um povo que está com o coração eu quero fazer parte desse mover muitos retrocedem muitos desviam para a direita ou para a esquerda mas tem um povo que está aqui no domingo à noite nessa igreja que está dizendo eu faço parte desse mover eu não vou ficar de fora desse mover eu posso ter ficado de fora durante décadas durante anos mas a partir de hoje eu entro nesse mover eu entro nessa nuvem eu entro nessa atmosfera do Senhor não deixe de viver esse mover pelo que você já viveu no passado pelo que você já ouviu no passado pelo que você já experimentou no passado tem um mover de Deus para esse ano tem um mover de Deus para a cidade de São Luís tem um mover de Deus para esse estado tem um mover de Deus para esse país e nós estamos dentro desse mover se você faz parte desse mover começa a externalizar a tua fé e começa a dizer eis-me aqui Senhor fique de pé em nome de Jesus amém 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 Amém.